Boa noite, Beto. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa noite, nesse dia da Amazônia tão importante. Eu que agradeço pelo convite também e quero agradecer em nome dos povos indígenas da minha terra, Marubo, Maioruna, Matiz, Canamari, Culina, os Culina Pano, porque logo o vizinho da nossa terra temos os Madirá. E os assim contactados, Tsohondiapá e Corubos, né? E os Canamari também, na minha terra. Quero agradecer também em nome da coordenação do movimento indígena do Vale Javari, da Univaja, Paulo Quinampa Marubo e Tudá Canamari. Meu muito obrigado. Obrigada a você. Eu queria começar falando, hoje faz três meses, do assassinato do Dom e do Bruno. E eu queria que você trouxesse para a gente um relato de se mudou alguma coisa no estado de coisas que levou ao assassinato brutal dos dois, ou se a gente segue naquela sua região sem a presença do Estado para garantir a segurança e garantir que o Estado tenha ali alguma presença e controle das fronteiras e das atividades, Beto. Vera, apesar de que todo o acontecimento chamou a atenção do Brasil e do mundo, a gente ainda não viu nenhuma atitude da parte do poder público, das instâncias, não somente locais, regionais e nacional, para o problema que afeta e vem afligindo os povos indígenas do Vale Javari. Nós tivemos lá deputados federais e senadores que visitaram, que falaram com nossos parentes, mas em termos de atitude concreta, nós não temos visto até então. Pelo contrário, a coordenação da Univaja vem tentando sensibilizar não somente os poderes públicos a nível local e regional, como também nacional, federal, no caso, para a nossa questão. Então, nós não temos lá a Polícia Federal atuando como nós esperávamos que acontecesse, nós não temos o Exército atuando como nós esperávamos que acontecesse. Há algumas conversações ainda no âmbito do Estado, com as forças de segurança do Estado do Amazonas, mas sem nenhum resultado concreto até então. Por enquanto, nós ainda estamos buscando, tentando sensibilizar as instâncias do Estado para a nossa questão. Então, infelizmente, a coisa continua. Teve aquele momento onde todas as forças do Estado estiveram presente, né? Exército, marinha, aeronáutica e tudo, mas depois que acabaram as buscas, a situação voltou ao mesmo patamar do que era antes. A gente vai esmiuçar toda essa... A gente vai esmiuçar toda essa...